Aplausos Aplausos Estaria também de convidar neste momento o professor Alan Silva Aplausos 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 Hoje, senhores, estamos reunidos nesta plenária Para prestarmos homenagem A um dos filhos mais ilustres Da cidade de Oeiras Orlando Geraldo de Carvalho Maior romancista vivo Da nossa literatura E por que não dizemos Um dos nomes mais expressivos Da literatura nacional Oeiras não poderia deixar Passar em branco o cinquentenário Da obra Ulisses Entre o amor e a morte E a pedido da vereadora Saúl de Lopes O poder legislativo De Oeiras Aprovou por unanimidade Requerimento Da já citada vereadora A ato de grandeza e sensibilidade Que hoje agradece toda a comunidade Oeiras Nós recebemos telegramas, senhores Do Dr. Nossa Senhora Senhoria Venho justificar a minha ausência Devido a outros compromissos Assumidos anteriormente Ao tempo que apresento José Gonzaga Carneiro Para me representar no evento Sem mais, para o momento Apresento votos De estima e consideração Do professor Pedro Leopoldino Ferreira Filho Agradecendo anteciosamente Convite, solenidade, sessão solene Comemorativa do cinquentenário Da primeira edição novela Ulisses Entre o amor e a morte Tempo que desculpamos A ausência, virtude e compromisso Institucionais Felicitamos Câmara Excelentíssima E atenciosamente Professor Pedro Leopoldino Leopoldino Reitor da USP Senhor presidente Maria Almeida Rocha Lamentavelmente o compromisso Antes agendado Me impede de participar Da solenidade comemorativa Do cinquentenário Da primeira edição da novela Ulisses Entre o amor e a morte Agradecendo o honroso convite Recebido Solicito a vossa excelência Que transmita Ao renomado Escritor Pierre Royense Rogério de Carvalho Os cumprimentos Da administração Superior da Universidade Vereador Fernando Saia Impossibilidade de comparecer Compromisso anteriormente assumido Sana Estou impossibilitado De comparecer Como seria do meu desejo A esta sessão solene Programada por esta Operosa Câmara Para a comemoração Do cinquentenário Da edição Da magnífica novela Ulisses Entre o amor e a morte Obra-prima De autoria do grande Conterrâneo De que me orgulho De ser parente Ao Gerego de Carvalho Um dos maiores nomes Da literatura brasileira É com isso Portanto Tratar-se de justa Comenagem Deputado Cléber Leonardo Presidente da Assembleia Legislativa Agradeço Sensibilizado Convite para participar Da sessão solene Comemorativa do cinquentenário Da primeira edição Da novela Ulisses Entre o Com satisfação Com satisfação Agradecemos Convite Parabenizando O evento Desejando sucesso Governador do Estado Léton Dias Acuso o recebimento E agradeço Os senhores e senhoras Nesse momento Nós vamos Ouvir A execução Do hino Quioeiras Aqui Que será apresentada Pelas nossas Vialunistas E todos de pé Para também Cantarmos Boa Amém. 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 Divanei de sua esposa, em nome de quem, saúdo todos os presentes. Se quiseres ser universal, cantas tua aldeia, tos tos. Enquanto estudante do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí e membro do Poder Legislativo de Oeiras, sensibilizei-me pela data que ora vivenciamos, onde a novela Ulisses, entre o amor e a morte, do nosso conterrâneo e maior romancista vivo da literatura piauiense, completa 50 anos de sua primeira edição. Embora sendo minha a ideia desta homenagem, quero agradecer aos demais pares que abraçaram tão sensivelmente essa causa artística e cultural que só enobrece o trabalho daquela casa. Apesar de ser uma novela lírica, de tamanha profundeza, Ulisses, entre o amor e a morte, nos salta aos olhos dos leitores, pois já no seu início mostra manifestações culturais oirenses, faz uma descrição minuciosa de nossas paisagens e, acima de tudo, retrata a atmosfera densa da velha urbe. O Gerrego difere dos outros romancistas porque revela sua ficção do universo interior com imensa e, em toda a consciência do ofício de narrar, tem estilo próprio, linguagem de tom poético e musical. A novela que ora celebramos, talvez tenha sido a obra que mais inquietou jovens e aulenses de várias gerações. Ao lermos, tornamos-nos todos ulites, com seus traumas e desilusões. Isto é que a faz uma obra universal. É importante lembrar que toda a obra do romancista tem uma relação transcendente com a velha capital do Piauí, com seu povo inquieto, que, transposto para os livros, se apresenta em personagens redondos. Isto é motivo de orgulho para todos nós, porque somente o Gerrego teve a coragem de nos pintar como somos, com nossas fragilidades e inquietações interiores. O Gerrego poetizou em prosa por também carregar em si um primoroso poeta. Acho que poucas pessoas sabem, mas este romancista, que durante os últimos 30 anos reescreveu e purilou os seus romances, desde muito cedo também escreveu poemas que, infelizmente, ficaram guardados. Um deles chegou às mãos dos leitores do jornal O Cometa, na década de 70, quando foi publicado por seu amigo e também ilustre escritor de nossa cidade, José Expedito Reino. O poema intitulado As Verdes Quintas do Mocha, onde o poeta exalta o mocha de sua infância. Quintas exuberantes de verdura a espirar-se pelo mocha. Prende de vozes e de mistério. Quintas de mangueiras sombrias em que eu pedras atirava nos pombos termos maduros. Quintas onde me via correr atrás de borboletas amarelas, faiscantes à luz do sol. Essas quintas não mais verei. Para que fique indelével, puro, o sentimento agredou-se da minha palavra. Uma música fugaz e antiga traz-me agora à lembrança. Uma época quase esquecida, o meu tempo de criança. Muito obrigada. De fogo, giga. E carinhoso, santa de peixe-feio. 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 Amém. 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 Meus vereadores, minhas senhoras, meus senhores, companheiros, meu prezado amigo Rogério de Garoalho, meu incelso poeta Agarubal, meu irmão, amigo, companheiro Alain Silva, meu irmão Bill. E não posso deixar de carinhosamente abraçar meu irmão mais feio da plateia, filho dessa cidade, Rogério Newton. A iniciativa da vereadora Solange Lopes não poderia ter sido mais feliz. Vocês, oerenses, têm muitos motivos para se orgulharem desta cidade. Muitos, muitos. Essa cidade tem uma história. Essa cidade tem um passado. Essa cidade tem principalmente o compromisso de ser um modelo para o Biauí. Essa cidade tem tanta coisa digna de ser cantada. Essa cidade tem tanta coisa digna de ser celebrada. Que é difícil enumerar aqui. Mas essa cidade tem principalmente gente. E o Alferrais, o professor Alferrais, dizia uma coisa muito bonita. O Alferrais, a cidade é o povo. Qualquer cidade é um povo. O mais é a paisagem. O Alferrais é um povo de o Alferrais. O Alferrais são vocês. Quando eu penso o Alferrais, penso na alegria da Rita, na vitalidade da Rita. Eu penso nesse destempero do Biu. O Biu está sempre fazendo coisas sem parar, até sem pensar. Mas, quando eu penso o Alferrais, eu penso acima de tudo, Alferrais que está nos livros de Ogierrego de Carvalho. Foi muito bem lembrada pela professora Solange, a frase do Tolstói. Querem ser imortal? Canta bem a tua aldeia. Imortal, universal, é o regional que deu certo. Ninguém concebe, a priori, uma obra universal. Ninguém se senta para escrever uma obra universal. Um grande artista se senta para traduzir os seus sentimentos, para traduzir os sentimentos da sua gente, do seu povo, para ser fiel, honesto e verdadeiro em relação a sua aldeia. Ogierrego de Carvalho fez apenas isso. Foi fiel, honesto e feliz ao fixar a paisagem física e principalmente a paisagem humana de Ueres. Certa feita, falando sobre Ulisses, Entre Amor e a Morte, eu disse que se trata de uma obra impressionista. Mas eu não quis dizer impressionista no sentido literário do termo, Ogierrego de Carvalho. Eu quis dizer impressionista no sentido pictórico mesmo. Ulisses, Entre Amor e a Morte é uma obra para se lida com um certo distanciamento. Porque o texto se compõe de pequenas delicadezas. O texto se compõe de nuances tão sutis que é preciso um certo distanciamento para perceber toda a beleza desse livro. Eu costumo dizer, e vou repetir aqui, que o que eu gostaria mesmo, de coração, era ter escrito Ulisses. Já que me faltou competência para escrevê-lo, eu me contento em editá-lo. É o que eu posso fazer. Eu fui apresentado a Ulisses na década de 70 por um poeta muito ruim que havia em Teresina. É tão ruim que eu não vou citar o nome para não homenageá-lo. Ele me dizia o seguinte, o Ogierrego escreveu um livro muito ruim. O livro é tão ruim que até os capítulos tem título. Parece coisa do Machado e assim. Eu disse, espera aí, se parece coisa do Machado e assim, não pode ser ruim. Tem título nos capítulos, que coisa mais velha. A linguagem é velha. O clima é velho. Tudo no livro é velho. Como é ruim. E me deu de presente o livro. E eu fui para casa e disse, bem, se tem alguma coisa que lembre a Machado e assim, aqui, naturalmente não é ruim. E comecei a ler Ulisses. E eu confesso a vocês que li o livro todo, num espaço de pouco mais de duas horas. Eu li o livro inteiro. E eu li uma vez, e duas, e três, e cheguei a decorar passagens do livro. O tanto que me impressionou. O livro impressiona por uma série de razões. Em primeiro lugar, sendo o livro de um cidadão que estava saindo da adolescência, e sendo o livro que trata justamente desse momento crucial na vida de todos nós, que é a adolescência, era um livro do livro estranho, porque quando alguém recém saído da adolescência se propõe a escrever alguma coisa sobre esse tema, a tendência é fazê-lo de forma apaixonada, visceral, é fazê-lo com exagero, é fazê-lo de forma reprimativa. O livro do AG, não. O livro tem uma tamanha delicadeza, e uma tamanha serenidade que qualquer pessoa que não soubesse que o livro teria sido escrito quando o AG tinha pouco mais de 20 anos, vai ter a impressão de que é uma obra escrita por um velho. Alguém que já viveu tudo, alguém que já sofreu tudo, alguém que já se depurou de todas as emoções reparativas, e que agora, poeticamente, usando apenas o tênue fio da lembrança, constrói uma obra magistral. O Ulisses é um livro de poesia. O AG fez muito bem em não ser poeta. O AG fez muito bem em interromperi precocemente a sua carreira de poeta, porque ele jamais conseguiria igualar-se a H-Dobal quanto companheiro de geração. Mas, não sendo o Doval, é o AG. E sendo o AG, basta. Não precisa mais que isso. E quando alguém me diz que o AG é um autor com uma obra pequena, eu digo sim. E por que o AG precisaria fazer mais? se o que ele tinha a dizer, se as coisas que o AG tinha a dizer, se aquilo que efetivamente interessava, o AG disse magistralmente em três livros. Eu digo mais a vocês. Se o AG tivesse produzido apenas Ulisses entre o amor e a morte, já seria o enorme romancista que é. Não precisaria mais, não. Isso bastaria. Sei perfeitamente que Ulisses entre o amor e a morte não é a obra mais famosa do AG. Sei perfeitamente que a crítica considera Rio Subterrâneo o seu livro mais importante. Mas posso garantir a vocês que sem Ulisses entre o amor e a morte, o AG não chegaria a Rio Subterrâneo. Até por uma razão muito simples. Se você pegar Ulisses e adensar, se você colocar dramaticidade em Ulisses, você terá inesoravelmente o Rio Subterrâneo. Portanto, o caminho que leva a Rio Subterrâneo passa necessariamente por Ulisses. quem não entendeu isso leu mal o AG de Carvalho. Leu muito mal. Mas o AG fez um livro que infelizmente não alcançou perante a crítica, embora sem obra premiada, o mesmo patamar de Ulisses e Rio Subterrâneo, que é Somos Todos Inocentes. E vocês, oerenses, deveriam se sentir muito orgulhosos porque o AG Rego de Carvalho conseguiu fixar a província dele com tal propriedade que o grande livro de OG sobre o eras é justamente Somos Todos Inocentes. Ele conseguiu fixar com tamanha propriedade os tipos, as intrigas, as pequenas misérias de qualquer aldeia e no caso a aldeia dele que esse livro merece toda a compreensão e todo o carinho de vocês. Esse é o livro essencialmente oerense de toda a obra do AG Rego de Carvalho. Os outros têm oerá como nascente mas vão acabar desaguando em Teresina ou até mesmo em Timor. Somos Todos Inocentes, não. É o livro essencialmente desta cidade com essa gente com a cara de vocês, com o coração de vocês, com a vida de vocês. O que se poderia mais dizer desse extraordinário escritor? O AG teve a felicidade de ter nascido num determinado momento e teve a felicidade de ter tido como companheiros de geração dois extraordinários intelectuais. os três Roger Rego de Carvalho, H. Bobal e Manuel Paulo Nunes constituem uma trinca de valor inescedível nas letras do Piauí. Bobal é sem favor algum uma das vozes mais consequentes da poesia contemporânea de língua portuguesa. O AG tendo escrito apenas três romances, fixou, escreveu seu nome definitivamente na galeria dos imortais da nossa literatura. Paulo Nunes faz a crítica mais inteligente que se poderia fazer no Piauí. Portanto, esses três cidadãos à época três jovens lançaram uma revista literária chamada Caderno de Letras Meridiano e essa revista acabou marcando época no Piauí. Não por acaso o nome da revista era Meridiano. Meridiano era um divisor de águas. Eles tinham plena consciência de que estavam fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa que iria ficar e ficou. Eu me sinto profundamente honrado, profundamente feliz em tendo nascido no sertão do Piauí. Eu nasci num local onde só o vento passava. Eu nasci no interior do caracol, num lugar onde não havia nem água nem livros. Quando eu falo água eu digo água potável. eu nasci num local onde não havia água nem livros. A água que eu não bebi não me faz falta nenhuma. Os livros que eu não li deixavam lacunas impreenchíveis em minha formação de caracol. Mas quis o destino que justamente eu que não tive água e que não tive livros me transformasse no editor dos maiores escritores do Piauí Vida Costa e Silva a Alain Kardec da Silva a Rogério Mil e aos que ainda virão. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Não podendo, não sabendo ser um escritor sei pelo menos apreciar a melhor literatura que se faz na minha terra. Sou apenas professor e isso me basta. Sou editor e isso me engrandece, me honra, me enaltece e me dá certeza de que estou fazendo o melhor pela minha aldeia. E a minha aldeia é também o Iras. A minha aldeia é o Piauí. Talvez alguns de vocês nunca tenham visto a capa da primeira edição de Uri Cedramoia Morte. Feinha! Um livro cinza com a capa azul. Esse livro lançado em 1953 percorreu uma trajetória curiosa. E aqui nós vamos louvar a capacidade do OJ de administrar bem as coisas que faz. O OJ sabia de antemão que esse livro não faria sucesso nenhum na província. O OJ sabia pela experiência que vivia em Teresina que esse livro não teria grande receptividade em Teresina. O que fez o OJ? a pequena edição que fez no Piauí? Eu não sei quanto livro ele deve ter feito 300, OJ. Por aí assim? Os 300 da primeira edição, OJ? Alguma coisa? Talvez 300. Talvez 300, né, OJ? Por aí. Os 300 exemplaram-se muito. O OJ deixou 10 em Teresina que mandou 290 para fora do Piauí. Fez a coisa certa. Quando ninguém ainda havia tomado conhecimento do Ulisses na província, a crítica nacional já se manifestava com o maior agrado, com o maior carinho com o maior respeito a essa novela. Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Fausto Cunha, Caio Porfírio Cadeiro, todos os escritores de peso e Jorge Amado que leram essa obra se manifestaram. Então, OJ obrigou a província a ler essa obra porque a exigência veio de fora. Isso foi uma belíssima jogada do OJ, louvemos o escritor por mais essa capacidade de saber como cuidar da obra. Ele sabia perfeitamente bem. O livro teve uma colhida muito pálida em Teresina, mas teve uma recepção muito calorosa fora do Piauí. E graças a isso, OJ se transformou num autor nacional. Eu tenho o enorme orgulho de visitar o Brasil por aí afora e onde eu chego que existem escritores famosos, a primeira pergunta que me fazem é como vai o OJ? Como vai o OJ? É sempre muito bom saber que os grandes autores brasileiros leram o OJ e leram muito bem. Isso é muito bom para o Piauí. Existem algumas coisas nesse nosso estado que fazem bem danado a nossa autoestima. Nós, Piauíenses, me permitam aqui usar uma expressão mais dura, precisamos parar com esse complexo de cachorro capado. Me permitam essa expressão. Nós temos que ter orgulho, Rita. Nós temos que ter a cabeça erguida, nós temos que ter muita, muita alegria de, nascendo num estado pobre como nós, termos produzido tantas coisas bonitas, tantas coisas importantes, tantas coisas boas para o Brasil e para o mundo. É bom demais saber que no Piauí tem o Magadobal, que nós temos o Torquato Neto, que nós temos o Mário Faustino, que nós temos o Agirrego de Carvalho, o Assis Brasil, o Elisaldo Borges, que nós temos o Paulo Machado, quer dizer, há uma infinidade de artistas que são a face luminosa do Piauí. Não temos por que pedir desculpas por ter nascido no Piauí. Nós temos mais o que dizer, é possível nascer no Piauí e realizar grandes coisas, até porque é na dificuldade, é justamente nos momentos de dificuldade que o homem se firma, que o homem forja a sua personalidade e a sua capacidade de transcender as adversidades. Roger fez isso, Dom Paulo fez isso, Mauro Faustino fez isso, e outros grandes poetas estão fazendo hoje. Me permitam aqui louvar em especial uma cidadã que fez uma coisa extraordinária. Ela está com problema de saúde, teve que ir à Teresina para consultar o médico, mas voltou imediatamente para brilhantar essa festa. Nós temos que ter orgulho da dona Petinha. Parabéns para a senhora. é muito bom saber que a senhora está aqui. Sem a sua presença a festa não seria a mesma, não seria não, absolutamente. Então, por que não ter orgulho de gente como essa? Por que ter que pedir desculpas por ter nascido aqui, se nós somos capazes de fazer coisas, nós somos capazes de fazer sacrifícios desse tipo, apenas pelo prazer de ajudar a dar brilho a um evento? É bom demais. Quero agradecer algumas pessoas que contribuíram para que estivéssemos aqui agora lançando esse livro. Essa é uma edição especial. Ela foi concebida por um artista plástico chamado Gabriel Arcanjo. É uma edição belíssima, toda ilustrada. E quero dizer a vocês que esse livro não teria saído. Esse livro não estaria aqui agora, acreditem, de todo o coração, se não fosse o empenho de uma pessoa que não é editor, que não tem nenhum dinheiro, que não tem nenhum poder. É apenas uma pessoa correta, honesta e desprendida. Esse livro, senhores, esse livro que está aqui agora sendo lançado nesta cidade, todo esse livro se deve a esse cara bem-vindo, a Ana Kardec da CIDA. Foi dele a iniciativa. Partiu dele a iniciativa. O Alain não tinha dinheiro. Eu não podia fazer a edição sozinho. O Alain se mexeu, sensibilizou o professor Marcílio Farias, que manda a vocês um abraço. Não pôde vir, porque estava aduentado, mas o Marcílio Farias do Instituto do Barreto manda a vocês um caloroso abraço. E eu só realizei essa aula porque contei com a participação do Marcílio. Eu não teria condições nesse momento de fazer essa edição sozinho. Então, o que dizer mais a vocês? Vou dizer uma coisa. Na primeira edição de Ulisse Antramuia Morte, Roger Rego de Carvalho utilizou como uma espécie de epígrafe um poema do Noval. Eu acho que esse poema precisa ser lido para que vocês entendam a importância dessa geração. Diz o sondeiro do Noval, publicado em 1953, na página de rosto do livro Ulisse Antramuia Morte. Eis-me de novo, adolescente, triste, vivo outra vez amor e solidão, canto em segredo palpitar macio de pétala ou de asa abandonada. Outro amor em silêncio e na incerteza oprime o coração desalentado. Ó lentidão dos dias brancos quando a angústia o desejo breve como um sonho. Insibioso o amor de minha vida reverte o tempo para o desespero a inquietação da adolescência e o pensamento me tortura prende como se nunca oferece outro consolo que não é mais de amor porém de morte. Belíssimo soneto que foi utilizado como epígrafe desse livro do Agirrego de Carvalho. Eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação em estar aqui hoje e que diria pedir a vocês, não as autoridades necessariamente, a vocês, vocês pessoas comuns, pessoas do povo. Amem cada vez mais essa cidade. Defendam cada vez mais tudo o que ela tem de precioso. Cada casarão, cada pedra de calçamento, inclusive cuidem para que a cova, a cova, o pé de nosso senhor lá perto no horto onde o escritor escreveu isso aqui que aquela área não seja destruída, não seja invadida, não se transforme apenas em mais uma favela. Preservem, preservem, por essa cidade, defende essa cidade, façam uma coisa por vocês, façam isso por vocês, tenham orgulho de tudo que essa cidade tem e procurem fazê-la cada vez melhor. Nós não temos culpa nenhuma pelos erros do passado, mas seremos culpados pelos erros que deixarmos para que as gerações futuras respondam por ele. Muito obrigado. Bom, o doutor Carlos está convidando a todos para participar da homenagem ao Angé Rego amanhã, às 12 horas, no colégio Armando Boulamar. Neste momento, senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Eiras, através do seu presidente, entregará uma placa aonde registra a homenagem ao Angé nesta solenidade. A Câmara Municipal de Eiras, através de sua mesa diretora, formaliza, na sessão solene realizada nesta data, homenagem ao escritor conterrâneo, Roger Rego de Carvalho, pela comemoração do 50 milhário da primeira edição da novela Polícias Entre o Amor e a Morte, obra-prima da literatura brasileira, que foi saudada efusivamente pela crítica literária nacional. Coeiras, Piauí, 21 de novembro de 2003. Miguel Lando Gonçalves, ex-presidente, Guilherme Freitas, primeiro-secretário, Saronara Reis, vice-presidente e Paulo Oliveira, segundo-secretário. Convido o Roger Rego para de pé receber esta homenagem da Câmara Municipal de Eiras. Neste momento, convido o homenageado Roger Rego para que eu mesmo possa usar a tribuna do Cine Teatro. Cidadores, senhoras e senhores, certa vez aclarei em entrevista a crítico mineiro José Afrânio Moreira Duarte que não se licitou se não tivesse nascido em Uedas. A atmosfera desta cidade não só histórica, mas também sentimental, a ambiência de mistério e poesia que a envolve com as tradições centenárias, com as igrejas e barrocas, com os morros e cassetos. Tudo isso criou em mim uma condição favorável à criação literária. Certamente de querer me multa a Uedas, tanto assim que a retrata em todas as minhas obras. Comecei a escrever há 10 anos de idade aqui em Uedas, mas foi em Teresina após ler O Guarani de José Delecá que decidisse esse tritor, passando agora sempre regindo contos, alguns dos quais publicados em revismo e suplemento literário no sul do país. Um desses contos, um filho, foi premiado pela revista Cigarra do Rio de Janeiro, ao qual publicou vários outros concebidos. Até que um dia o editor daquela revista me propõe e escreveu um livro. Daí nasceu a ideia de escrever O Lígia Entre a Mãe e a Morte, novela que me deu entre o scriptum para a cinema e o filme em prosa. Comecei a ser no livro no Natal de 49 e terminei com a atuação depois, em 56, quando o publiquei em Teresina e mudé a edição da revista Catete de Letras Belitiano. Uma vez tem que ter quatro exemplos para os setores e institutos nacionais, cujos endereços contêm na revista brasileira e bibliografia. Recebi mais de 100 cartas e artigos religiosos, entre os quais destaco o Desensílio Belézio, que assim se expressou. O Lígia desejou uma sensação de polícia misteriosa e convorrente. Agora que o Lígia completa 50 anos, duas reações com um relativo são programadas. Esta é a Dora Turística de Teresina, que vocês viram, você até expressou Sinérsia, e a outra do Governo do Estado, previsto para ter exemplo. Nesta oportunidade, espero meu mais sincero agradecimento aos vereadores que aprovaram esta com a atração do Superintendente do Lígia, segundo o projeto apresentado pela vereadora do Salão de Novos. A todos meu muito obrigado. Três são os sentimentos, senhoras e senhores, que nos trazem emocionados hoje a esta tribuna, que nos movem nesta sexta-feira e que nos inspiram nesta reunião especial da Câmara de Vereadores, a proferir algumas palavras. É o dever, colegas do Parlamento, de homenagear os 50 anos da publicação de Ulisses Entre o Amor e a Morte, uma produção que, na revelação do ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa e Silva, é um livro humano e como ouvinte, marcado pelo amor, por uma comunhão profunda com o sofrimento e a criatura humana. É a gratidão, amigos, a um artista que não teve medo de se expor, de rasgar a alma e abrir o coração para escrever uma obra singela e sublime, dramática e suave, corajosa e poética, pequena e eterna. é um orgulho coerente de proclamar para o mundo que somos da mesma terra em que nasceu o autor de Ulisses Entre o Amor e a Morte. Um livro cujo tema recebeu este comentário do acadêmico Antônio Carlos Vilaça. Nunca em nossa literatura o problema da adolescência, o mistério da adolescência, mereceram um tratamento assim tranquilo e sugestivo. Ulisses Entre o Amor e a Morte é um romance, mas bem poderia ser um poema, ou melhor, seria chamá-lo de poema em forma de romance. É, quem sabe, a biografia de seu autor do período compreendido entre a infância vivida aqui em oeiras e a adolescência que se diz continuou interessando. A história começa com a visita do menino Ulisses ao orto do pé de Deus. Ali na doce colina do Rosário, a atmosfera daquele ambiente sagrado e inexplicável, reverenciado pelas gente simples de alma sertaneja, envolve o seu sentido e o leva ao podoído adarrar o momento. Na rocha, frente a uma cruz de pera, havia o sinal de um pé, o qual nem beijos pianos, nem as chuvas de inverno conseguiram apagar. O enigma da morte recebe uma descrição poética e comovente, talvez, jamais vista na literatura universal. O pequeno Ulisses se conscientiza enfim que seu pai morrer interpreta o fenômeno. Quente era manhã em julho quando o meu pai se deitou as pálpebras baixando e puro e distante e feliz encarou o céu e o tempo. Com a perda do pai, Ulisses se muda para a Terezina. Lá ele conhece o milagre do amor e os seus tormentos. sente os efeitos da paixão e sofre as primeiras desilusões. Mas percebe que verdadeiramente ama e confessa. Depois, estando prestes a dormir, tornei a pensar em Conceição. Vi agora sorrindo, tão recatada, tão doce, seus menores gestos me passavam pela mente, levando-me a uma ansiedade nunca sentida. até altas horas fiquei desespero e apenas conseguia adormecer quando, desistindo de enganar meu próprio coração, disse-lhe baixinho, amo-a, sim, meu velho. E repeti diversas vezes quem amava com doçura. O autor de Ulisses, entre o amor e a morte, era um rapaz mais rápido de leitura. Possuidor de uma aguda consciência artística e obcecada pela ideia de que escrever é economizar palavras. não se contê até conseguir desenvolver sua história em apenas 78 páginas, depois um rigoroso, incessante, incansável trabalho de revisão que perdura até hoje. O nosso algerê de Carvalho também escreveu outro livro, o mais famoso talvez seja Rio Subterrâneo, do qual Carlos Trumont de Andrade. Tirou forte sensação de obra calcada no que o homem tem de mais dolorido e profundo. Mas a Ulisses entre o amor e a morte cabe o mérito de ser o primeiro escrito quando o gerê tinha apenas 23 anos de idade, meio século atrás. Cabe também a ele o mesmo entendimento que se tem de Rio Subterrâneo. O de obra é terra, feita para durar o de um clássico que aborda temas universais como o amor e a morte, a solidão e o sofrimento. A ficção de algerêgo é uma amostra do universo que se extrai das aldeias do Biauí. Amigos, eu poderia passar horas falando do nosso escritor, mas não vejo necessidade. Apenas lembro que ele é filho de minha tia-avó Aracide Carvalho. musicista de prodigiosa qualidade, maestrina de reconhecida competência e fundadora da banda de mulheres bandolinistas de Oeiras. Peço desculpa por essa incontida manifestação de vaidade. Eu encerro minhas palavras, senhores e senhoras, mas antes tenho que agradecer aos meus colegas de parlamento pela aprovação unânime dessa sessão especial. A Oeiras por ser essa cidade tão pródiga em filhos que tanto orgulho dão aos seus concidadãos. A Ogerrego que me torna ainda mais orgulhoso de nossa Oeiras. Obrigado, muito obrigado, senhores. Senhoras e senhores, minhas senhoras, quebrando o protocolo, eu gostaria de ser intérprete do pedido especial feito pelo grupo de bandolins de Oeiras, que elas desejam executar mais um número intitulado Momentos Felizes, que foi uma das primeiras balsas que a dona Arací Carvalho ensinou as suas diretas alunas e, como diria o nosso amigo paulistano oeirês de coração, Joaquim, que mandou colocar aquele banner ali, Joaquim Oeiras e seu jornal Estado Piauí, o mais charmoso do Brasil, Felizes por Oeiras. Ela merece. E todos nós merecemos, mais uma vez, um número de arte dos bandolins de Oeiras com a música, com a balsa Momentos Felizes. Com certeza teremos o maior prazer de ouvir. oeirês Amém. 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 Bom, senhoras e senhores, quero agradecer a presença de todos, principalmente do homenageado, de sua esposa, e nesse momento quero declarar, encerrar os trabalhos dessa sessão solene e convidar a todos para participar. Amém. 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 Amém.